E aí, o que é que ele diz das palavras-princípio? Por que o nome-palavra-princípio e por que diálogo? Ele vai dizer o seguinte, baseado em Buber, ele diz que o homem é palavra, o ser humano é palavra. Por que o ser humano é palavra? Porque é por meio da palavra que a gente se forma, que a gente existe, que a gente age. Então, a perspectiva das palavras-princípios é porque o homem é relação, o ser humano é relação, dentro da perspectiva existencial fenomenológica. A gente tem o ser humano como relacional, impossível se pensar no ser humano sem ser na relação com os os outros. E a gente tem, dentro dessa relação, a palavra como fundamental para a nossa constituição. Fundamental para a constituição do nosso psiquismo e fundamental para a constituição da nossa existência. é porque é por meio da palavra que a gente se abre para o outro e para o mundo. Então, a palavra é um ato, é uma ação, é uma abertura para o mundo. E aí, ele vai colocar que existem dois movimentos básicos, o movimento dialógico e o movimento monológico. O movimento dialógico é pautado pelas palavras-princípios eu, tu e eu isso, que é exatamente a relação, que a gente se constitui a partir da relação. E primeiro, a gente age, a gente se relaciona para depois existir, no sentido de o eu vem depois da relação. Porque o que o Buber vai dizer é que o nosso ser, ele é estar no entre. Porque eu vou me constituindo a partir da relação com os outros. Então, fenomenológico existencialmente, isso é dito também pelos outros. pelos outros filósofos. De alguma forma, a gente, tanto Rússio, quanto Sartre, quanto Heidegger, vão concordar com esse posicionamento. Mas o Buber coloca na palavra e no diálogo o fundamento da sua antropologia. colocando, então, na linguagem, na palavra, a constituição da existência do nosso ser. E isso, e aí a gente vai se formando, a gente vai se criando a partir desse diálogo. A partir da relação com o mundo circundante no mundo humano, que eu desenvolvo o mundo próprio. Que eu vou desenvolver a consciência de mim mesmo. e me tornar objeto para a minha própria consciência. Então, a palavra para Buber, e por isso que ele vai fazer sua antropologia dentro das palavras princípio, a palavra é ação. Ela já tem em si uma ação, uma abertura, um diálogo. Então, ao proferir uma palavra, a um agir, eu estou entrando em relação com o outro. Então, o Buber vai dizer que nós temos, o ser tem duas atitudes básicas frente ao mundo. E que são as palavras princípios, eu, tu e eu, isso. O mundo acaba sendo, de alguma forma, duplo. Porque eu vou olhar para esse outro pelo tu ou pelo isso. E eu também acabo sendo duplo. Existe um eu do eu-tu, existe um eu do eu-isso. São posturas de eu e posicionamentos relacionais distintos. no eu-tu, eu-isso.